Chegou a hora de conferir o Galaxy M35, o intermediário da Samsung com muita bateria que promete conquistar aqueles que buscam um celular acessível com autonomia para dois dias. Vamos conferir os seus pontos fortes e fracos para saber se a novidade é realmente uma boa compra ou se há opções melhores. Logo de cara vemos duas mudanças muito bem-vindas com relação ao design. O antigo entalhe em formato de gota foi trocado por um furo para a câmera de selfies e as bordas estão mais finas, o que permite aumentar a tela sem deixar o celular maior. Curiosamente, o novo está mais gordinho e pesado, por mais que venha com o mesmo tamanho de bateria. A construção é feita toda em plástico liso com textura quadriculada por baixo que o diferencia dos demais celulares da Samsung. Entre as opções de cores temos azul claro, azul escuro e cinza. Ainda há três câmeras na traseira sem bloco que as separem do restante do corpo. Cada sensor é envolto por um aro com acabamento metálico e temos um pequeno flash em LED ao lado direito. O sensor biométrico vem incorporado ao botão de energia e responde bem ao mais simples toque. A entrada padrão para fones de ouvido foi removida e parece que a Samsung vai eliminar o conector até mesmo nos modelos mais básicos. A gaveta é do tipo híbrida e permite expandir o armazenamento com cartões de até 1TB desde que você esteja disposto a abrir mão de uma segunda linha. Wi-Fi é de sexta geração, o Bluetooth 5.3 e há suporte a NFC e 5G. A tela cresceu para 6,6 polegadas e continua com painel Super AMOLED de 120 Hz com resolução Full HD+. O brilho é alto para o segmento e garante boa visibilidade fora de casa. Esse é um dos diferenciais do M35, já que ainda é comum ver intermediários acessíveis com tela com brilho baixo. É bom ver que a Samsung não economizou no painel e nesse temos uma taxa de atualização automática que regula a velocidade de acordo com o uso para ajudar a economizar bateria. Enquanto ainda há alguns intermediários baratos da marca com taxa de atualização fixa. A tela exibe belas imagens com cores saturadas e amplo ângulo de visão. Caso prefira, é possível alterar o perfil para ter cores mais próximas da realidade, assim como também ajustar a temperatura do branco ao seu gosto. O M35 pode até ter perdido a entrada padrão para fones de ouvido, mas em troca ganhou som estéreo para uma maior imersão com filmes e jogos. Ele usa o alto-falante de chamadas como canal secundário e garante boa potência de ambos os lados. O som é bem equilibrado entre graves, médios e agudos, o que nem sempre é o caso de celulares deste segmento. Há equalizador completo com suporte a Dolph Atmos, que também possui uma opção específica para otimizar o áudio para jogos. O M35 traz a mesma plataforma presente no A35, a Exynos 1380. Ele traz 8GB de RAM e ainda usa mais 4GB com o RAM+. Tivemos um bom desempenho em nosso teste em multitarefas ao segurar os aplicativos abertos em segundo plano e ainda ser mais rápido que seu antecessor. Ele foi mais rápido que alguns intermediários da Samsung com 6GB de RAM e fica próximo de rivais de outras marcas no tempo de carregamento de aplicativos e jogos. Há um pequeno salto em benchmarks entre gerações e no AnTuTu conseguimos uma média de 600 mil pontos. Testamos COD Mobile na qualidade alta com alguns extras ativados para uma boa experiência. No PUBG é possível jogar na opção HDR no Ultra com tudo ativado. E chegamos ao ponto mais atrativo do M35, a sua generosa bateria de 6.000 mAh, o maior diferencial da linha que foi cortado no M55. Se você está pensando em comprar o M35 por conta de sua bateria grande, vai ficar feliz em saber que ele realmente manda bem em autonomia e passou das 38 horas de uso moderado, ficando entre os melhores testados pelo TudoCelular. Há suporte a carregamento máximo de 25 watts, mas a Samsung manda na caixa um carregador de apenas 15 watts, que leva mais de duas horas para encher totalmente a bateria. Com 15 minutos na tomada terá 13% para usar e chega a 26% com meia hora de carga. O M35 sai da caixa com o Android 14 e deve receber 4 atualizações do robozinho e 5 anos de updates de segurança, sendo muito mais do que outras fabricantes oferecem para seus intermediários. A interface é o OneWise 6.1 que traz muitos dos recursos presentes em outros celulares da marca, como o Always-On Display, que deixa a tela sempre ativa para exibição de hora, widgets e notificações. Há o menu lateral para adicionar atalhos dos seus aplicativos favoritos e ter acesso fácil de qualquer tela. É possível usar o botão de energia como atalho para a câmera ou pressionar duas vezes, usar como atalho para o Samsung Wallet ou outro aplicativo que acha mais útil. Também há a lojinha conhecida da Samsung com várias opções de temas para customizar a interface. O conjunto fotográfico é formado por câmera de 50 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels e macro de 5 megapixels, sendo esta a última novidade dessa geração. Na parte frontal temos uma câmera de 13 megapixels para selfies. O sensor principal comprime 4 pixels em 1, como é padrão em celulares com câmera de 50 megapixels. A qualidade é boa no geral, com bom nível de detalhes, cores saturadas e poucos ruídos em ambientes bem iluminados. Você pode usar a resolução máxima do sensor, mas no caso do M35 nem vale a pena. Os arquivos ficam quatro vezes maiores e não há uma diferença considerável na nitidez. É até possível notar que os ruídos ficam mais aparentes neste modo. A ultra-wide também faz boas fotos em locais iluminados e apresenta pouca perda de nitidez comparada ao sensor principal, mantendo o contraste e cores inalterados. À noite temos uma diferença maior entre as duas câmeras, especialmente quando há pontos luminosos que ficam mais estourados. A câmera macro é a mais simples do conjunto, porém mais útil que a da geração anterior. Como agora temos um sensor com resolução superior, é possível capturar mais detalhes de pequenos objetos. O desfoque é feito via software e apresenta bons resultados, assim como o zoom em duas vezes. Já fotografar o que está distante resulta em imagens de baixa qualidade. O M35 faz boas fotos noturnas sem apresentar perda de saturação ou contraste exagerado. Há um modo noturno dedicado que prolonga a exposição para capturar mais luz e entregar fotos claras sem distorção. A câmera frontal é um dos grandes pontos fortes do conjunto. Temos imagens nítidas, boas, cores e tom de pele ideal. O modo retrato faz uma boa separação entre planos com poucos erros aparentes. A filmadora grava na resolução máxima 4K a 30fps com a câmera traseira e frontal. A qualidade dos vídeos é similar à das fotos, e mesmo à noite não temos filmagens escuras. Há estabilização do tipo ótica no sensor principal que lida com boa parte dos tremidos. O foco é ágil e a captura de som é estéreo com boa qualidade. O M35 é uma melhor escolha do que o A35? O outro intermediário da Samsung possui certificação IP67 para resistência contra água e Gorilla Glass Victus Plus para maior resistência contra riscos e impactos. Ambos contam com a mesma plataforma, mas o M35 foi mais ágil em nosso teste multitarefas e sua bateria durou 11 horas a mais. Os dois possuem conjunto fotográfico similar e fazem boas fotos e vídeos. O Moto G84 é encontrado atualmente no mesmo valor do M35, mas será que o intermediário da Motorola é a melhor opção? O G84 tem textura que imita couro e traz cor diferenciada da Pantone, além de certificação IP54 para resistência a respingos. Sua tela OLED é menor, mas exibe mais cores. Em desempenho podemos dizer que ficam no mesmo patamar, enquanto em bateria e câmera, a vitória é do Galaxy. O Galaxy M35 foi lançado no Brasil em maio de 2024 por R$ 2.700. Vale a pena comprar? Agora na segunda metade do ano é possível encontrá-lo pela metade do preço em ofertas, o que o faz ser uma das melhores opções para quem busca um celular com bateria para dois dias. Ele traz design bacana, tem boa tela com brilho forte, som estéreo de qualidade, consegue segurar muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo e ainda faz boas fotos e vídeos. É um intermediário completo e com bom custo-benefício. E se você já está decidido pela compra, é só acessar os links que estão aí abaixo para encontrar as melhores ofertas. Não esquece de comentar o que achou dessa análise. Eu encerro por aqui, um abraço para você e até a próxima.